O Jornal do Brasil é uma das publicações mais antigas e importantes do país. Para preservar seu extenso material de arquivo, o jornal mantém o CPDOC, o Centro de Pesquisa e Documentação. O campus foi até lá para conhecer um pouco dessa história. O Jornal do Brasil foi fundado em 1891, dois anos após a proclamação da República. Desde então faz parte da história do Brasil e principalmente do Rio de Janeiro. Ele surgiu com essa intenção de compor junto com outros títulos da época a leitura do jornalismo nacional. Ele inicialmente era um jornal que defendia a monarquia, mas quando viu que seria mesmo República, em momento algum ele deixou de apoiar a República para contribuir com o leitor dele. Ele era um pequeno jornal, isso de alguns proprietários intelectuais e também, digamos, pessoas de influência na sociedade, interesse social, que desenvolveram um jornal novo numa época de, digamos, uma época de uma atividade social importante. Ele sempre teve um papel social muito forte, muito atuante na sociedade, principalmente em virtude do Rio de Janeiro ser a capital da República. Então ele acompanhou todo o processo de modernidade da cidade, de urbanização, da construção dos prédios. A cidade cresce vertiginosamente e urge dar à metrópole uma avenida moderna que venha descongestionar o tráfego e facilitar o escoamento para a Zona Norte. Era uma época de grandes desenvolvimentos tecnológicos que a gente esquece hoje, não é isso? Na virada do século veio a eletricidade para o Brasil, o telégrafo, veio os bondes de movimentação, não é isso? Houve uma série de mudanças sociais e o Jornal do Brasil se encaixa mais ou menos nesse movimento de modernização do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro em particular. A gente já tinha um jornal no começo do século XX, tratando de promoções, sorteios, suplementos literários, enfim, é uma grande enciclopédia reunida numa leitura diária. O Jornal do Brasil, nos anos 50, também, eu diria, com uma outra período de modernização, de progresso, de discussão, de atividade intelectual intensa no Rio de Janeiro, ele se modernizou, introduziu novidades tanto na área gráfica e também na área editorial. Nós tivemos o movimento, isso, neoconcretista no Brasil, não é isso? E o Jornal passou a uma fase de, entrou numa fase de esplendor gráfico e editorial. Na época da ditadura, o Jornal sofreu, sofreu como outros jornais sofreram também, mas eu diria que sofreu de uma maneira especial, de uma maneira mesquinha e forte. E o Jornal, isso, passou a ter muitas dificuldades. E, de lá pra cá, houve uma sucessão de crises e de períodos melhores, isso, até o final do século, não é isso? E, no começo, agora, no século XXI, nessa primeira década, nós estamos assistindo a um período de renascimento. O Jornal se modificou, isso mudou de formato, e isso, e estamos numa tarefa de reerguer o Jornal na altura das suas melhores tradições. O CPDOC do JB foi criado inicialmente para atender ao próprio Jornal, mas, com o seu crescimento, passou a receber também o público externo. O CPDOC é herdeiro de um departamento, inicialmente, de um departamento de pesquisa. O Jornal criou um departamento específico para produzir pesquisas, tanto pesquisas, isso, digamos, da atualidade, como pesquisas de fundo histórico. Esse departamento, no começo dos anos 60, ele se expandiu, ele foi muito, ele teve uma visibilidade muito grande, ele gerou uma editoria, coisa curiosa, aliás, sem par no Brasil, uma editoria de pesquisa. Essa editoria foi dirigida pelo Alberto Dines, pelo jornalista Alberto Dines. Eu tenho um certo equilíbrio, eu tenho uma procura muito grande de pesquisadores, de teses, sempre buscando a história do Jornal do Brasil, de década de 50, muita gente procura o suplemento dominical, que foi um produto de cultura, talvez o mais expressivo, que já se tem em conhecimento, do século passado, que eram experimentos de poesias, de livros, de escritores. Sempre se procura sobre Getúlio Vargas, sobre a construção de Brasília, que são mais lineares, assim, muito para livro didático, muito para obras independentes. E o dia a dia também, que são assuntos que acabam vindo em evidência, alguém que morreu, ah, um histórico dessa pessoa. Então a gente tem, é bem misturado, assim, a gente não tem um público, mas quem divulga muito o nosso trabalho são, sem dúvida, os pesquisadores. O arquivo do Jornal do Brasil, hoje, ele compreende das seguintes áreas. A gente tem a coleção centenária, que desde o primeiro exemplar publicado, em 9 de abril de 1891, a gente tem aqui o original e o microfilme, em positivo e negativo. Os microfilmes, eles são produzidos através de um convênio com a Biblioteca Nacional, a parte de imagens já é um acirvo mais recente, do final da década de 50 para frente, catalogada por assunto e por títulos, por nomes de pessoas. Então vamos supor, a gente tem pasta do Chacrinha, a gente tem pasta de Getúlio, que foi um material originalmente concebido para atender a redação do jornal. E temos ainda as pastas de recortes, que foram concebidas a partir da década de 60 para frente, que foi justamente para atender o departamento de pesquisa, que passou a ser uma editoria do jornal. A gente preferencialmente trabalha com arquivo digital, até por uma questão que aí a pessoa não precisa vir aqui, a gente pode mandar ou liberar pelo nosso site, ou se for o caso, mandar por e-mail, ou gravar num CD, é bem mais prático. O nosso papel hoje é mostrar às pessoas a importância de se resgatar a nossa história, para que eles sejam cidadãos, que possam reivindicar, possam entender melhor esse contexto que nos cerca. A gente tem hoje internet, a gente tem uma série de novas mídias que explodem a todo instante, e as pessoas, elas são mero leitores, elas de repente não têm ainda opinião por desconhecer um pouco do passado. Então a gente quer realmente que o Centro de Documentação e Pesquisa do Jornal do Brasil seja um caminho para que as pessoas possam recuperar essa informação, conhecer um pouco da sua história, do momento político, diversos que o jornal acompanhou. Você pode agendar pesquisas no CPDOC do Jornal do Brasil através do telefone que está no seu vídeo, ou então mande um e-mail para cpdoc.com.br. O CPDOC do Jornal do Brasil O CPDOC do Jornal do Brasil